Olá! Vem comigo acompanhar mais uma edição do TRF 1 Minuto, com destaques da Justiça Federal na Primeira Região. A empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, terá de aceitar e analisar a documentação apresentada por uma candidata ao cargo de técnico de enfermagem que, por motivo de saúde, teria perdido o prazo de entrega dos documentos durante o processo seletivo. A empresa alegava que a candidata não comprovou o impedimento para a entrega de documentos nas dependências do Hospital Universitário. Mas o relator do recurso no TRF da Primeira Região, desembargador federal Jamil Oliveira, destacou que extrapola a razoabilidade à eliminação de candidato que perdeu o prazo de entrega de documentos por questões de saúde, uma circunstância alheia à sua vontade. O colegiado da sexta turma acompanhou o relator para manter a sentença de primeiro grau. Plantio por subsistência pode justificar desmatamento. Com esse entendimento, a Justiça Federal absolveu um homem acusado de desmatar floresta nativa em área de preservação ambiental. Segundo o processo, ele teria desmatado e explorado economicamente floresta nativa em terras públicas, sem autorização do órgão competente. Ele chegou a ser condenado a dois anos de prisão em regime aberto e multa, mas recorreu alegando necessidade de subsistência. Ao analisar o recurso no TRF da Primeira Região, o desembargador federal Wilson Alves de Souza observou que as provas reunidas no processo respaldam que a conduta do acusado se enquadra na hipótese de desmatamento para fins de subsistência, visto que ele plantava produtos diversos, como banana, cacau e coco, e possuía algumas cabeças de gado, além de ser beneficiário do programa Bolsa Família. O homem também fez uma declaração por escrito, se comprometendo a não mais desmatar e se propondo a fazer o reflorestamento da área. E essa edição do TRF 1 Minuto fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e também o site do Tribunal para saber mais decisões da Justiça Federal. Tchau!